Comecei agora Então tá Então vamos lá, Natália, a primeira parada Que a gente tem que ver Vai no seu GitHub Primeira coisa, vai no seu GitHub Ah, compartilha a tela inteira, a propósito Deixa eu só compartilhar Aqui a tela toda pra eu poder Aqui Beleza Vai no seu, isso No seu, cara Ah, você já deu o ThinkFork aí? Clicou aí? Sim Então show, isso aí era uma etapa Então agora vai de novo pra sua Pro seu código Aí, dá um Ctrl-C aí Vamos cancelar essa bagaça Dá um Ctrl-C Não, não É que ele tá passando commit por commit, né? É assim que funciona o rebase Mais um Calmou Tá Pronto Beleza Dá um git rebase abort Aborte Beleza Agora a gente saiu do rebase, certo? Sim Aí Agora Vai na sua main Eu acho que você já fez isso Mas é só pra gente Garantir Pra eu ficar no mesmo pé que você Volta pra main Git checkout main, né? Ok E aí você dá um git pool origin main Tá, tá bala Agora dá um git checkout menos O git checkout menos Você volta pra onde você tava Pra branch que você tava, né? No caso você vai voltar pra main Ou Você vai voltar pra sua Né? Ok Aí você vai fazer exatamente como você tinha feito Tava certinho Git rebase main Beleza Ctrl-C aí Porque O que que tá acontecendo, né? Vamos explicar Você já deve ter dado Algum merge Certo? Ah Não sei Acho que não Pera aí Mas o merge No projeto Ou o merge já ter usado Na vida Isso É, já deu merge Tá Então O que que o merge faz? Você tem o seu histórico de comites Ah, entendi Certo? E aí Pera aí Eu vou desenhar pra você Só um instantinho Eu estou voltando pra casa Porque eu acabei de ser atacado E eu estava correndo de esqueletos Enquanto eu falava com você Pronto Tá tudo bem Acabou Pronto Ó, não estou mais jogando Larguei tudo Aqui começou o ataque Bem quando eu ia começar a te ajudar Pô Aí é foda Então Vamos lá Ó, eu vou compartilhar minha tela Pra te explicar certinho Tá? Ó Aqui você pode ver Que Pera Que tela que eu estou vendo? Ah, eu estou vendo a sua tela Porque eu tenho um Valheim Mas Se eu apertar paint aqui A gente vai pro paint É isso que eu quero mostrar Ó O que que acontece? Vamos supor Que isso daqui é a sua árvore de comites Certo? Ué, por que que? Aqui Essa daqui é a sua árvore de comites Aí você vai ter Isso daqui Calma aí Você vai ter Esse comite Cada nozinho é um comite, né? Então você tem esse comite Esse comite Esse outro comite Esse outro comite E esse outro comite Certo? Uhum Isso daqui É a sua árvore de comites atual Aí o que que acontece? Vamos supor Que o que você trabalhou É isso aqui Você trabalhou Nesse comite Pra cima Certo? Essa é a sua situação Então Esse comite é seu, né? Esse daqui é o comite da Natália Caralho Deixa eu pegar o baldinho de tinta Ó Esse A partir daqui é seu O que tem pra trás É o nosso histórico, né? De comites do projeto Mas não foi o que você fez A partir daqui é o que você fez Qual é a parada? Não, não é isso aqui que eu quero não Ah, tá aqui Qual é a parada? Quando a gente dá Rebase Aliás Vou primeiro explicar o merge Quando a gente dá merge O que que acontece? Vamos supor que tem um comite Aqui em cima, né? Tem um próximo comite Que vai vir em cima Ao invés da gente colocar Esse comite Que já faz parte da main do projeto Atrás do seu Porque aqui atrás Tem o que? Tem as coisas que você ainda não Que tipo As coisas que não foi você que mexeu, certo? Isso daqui É o que você não mexeu É o que já tinha Isso daqui é o que você fez Certo? Certo O merge Ele vai fazer o que? Ele vai pegar isso aqui Vai esticar aqui pra cima Gente, a propósito Muta a minha stream Pra vocês não ficarem ouvindo Esse barulho chato Que tá tendo na minha Aqui no meu PC, tá? É... Aí o que que vai acontecer? Os próximos comites Que fazem parte do projeto Vão ir vindo Em cima do seu comite Certo? E aí Quando você For fazer mais alguma coisa Que envolve Fazer mais um comite O seu próximo cara Vai tá Peraí Eu colori isso aqui Pra ficar bem didático Se bem que o fato De que a cor tá mudando Tá uma bosta, né? Pronto Ó, brilhou bastante Aí a próxima parada Que você fizer Por exemplo Um outro comite seu Ele vai ser colocado Aqui Certo? Então o que que tá acontecendo Na prática? A gente tá misturando Os comites Que já fazem parte Do projeto Com os seus comites Certo? Certo Só que qual é a vantagem Da gente fazer isso? E isso daqui A gente não tem Alteração no histórico Porque isso daqui É o que a gente Tinha antes Certo? Quando você fez Um merge Você colocou Isso daqui No topo Da sua árvore de comite Você fez outro merge Você colocou Outro comite Na sua árvore de comite Na verdade Na verdade Não é assim que funciona Deixa eu explicar Certinho Esses dois caras Fazem parte De um merge Porque um merge Pode ter mais De um comite Certo? Então Você tava aqui Você fez um merge Adicionou dois comites E aí tudo que você For comitar depois Vai sempre vir Por cima Qual é o problema Disso aqui? O nosso histórico Fica ligeiramente cagado Histórico Cagado Não é legal Isso quando você Precisa traquear Comite Quando você vai Olhar a árvore De comite Ela tá É Ela tá tipo Muito ruim de ler E é uma bosta Confia Tá ligado? Tipo assim Quando a gente fala De árvore Assim Eu acho que você Nunca viu a árvore Né? Mas Se eu for Abrir aqui O bagulho Deixa eu mostrar A árvore aqui Ó Vou pegar A do Octopost Que acho que tem Mais comite na dele Ó Se a gente pegar A árvore Que a árvore Do comites Também está Uma bagunça Não Vamos Ser hipócrita E falar que a do Octopost Tá certa Ó Mas não era pra tá Né? Não era pra tá Mas eu não sei o que acontece Caralho Eu não leio É em network É Eu sempre me confundo Aqui no bagulho Ó Vamos lá Vamos mostrar Isso aqui Assim que carregar Né? Eu já marco Os usadores De pull Pra atualizar Brunch Ó Qual é a parada? O certo É isso Daqui Tá ligado? Daqui pra frente Ó Assim ó Isso é o certo Porque você Tá criando Uma branch A partir Da master Que no caso É a branch Da UI Aí a outra branch É a issue Aí a outra branch É essa daqui E aí quando a gente Mergear A gente vai Colocar isso aqui Na master Que não é o que tá acontecendo E isso é um problema Certo? Porque a gente não tá Juntando as coisas Na master A master Tá alterando Certo? Esse monte de ramificação Tá vendo Esses Tipo assim ó Saiu da master Veio pra cá Que apontou pra cá Que veio pra cá Que agora tá aqui Isso é bagunça De commit Salve Pilo Salve Pilo E é o que acontece Quando faz o manje É isso? Isso Qual é a parada? Quando a gente usa Rebase A gente faz Diferente Então vamos O que a gente Faz quando a gente Usa o Rebase? Vamos voltar aqui Pra nesse histórico Antigo que a gente Tinha Certo? Esse daqui É o seu histórico Original É aquele que a gente Começou a conversar Certo? Mas tem uma diferença Legal aqui Não é tão legal No sentido de trabalho Mas é legal No sentido de histórico O que o Rebase Faz? Ele vai Tirar O que você fez Daqui Vai pegar Isso daqui Vai colocar Aqui Certo? Então ele tá tirando O que você fez Do topo da árvore Coloca o que precisa Juntar Aqui E isso é o que Você tá Cada control C que você tá dando É uma bolinha dessa É um commit Que no caso O Rebase Passa commit Por commit Pra saber Se tudo isso Tá ok Com o que você Eita porra Que bosta Que eu fiz É Pra saber Se isso tá ok Com o que você fez Eita Peraí Pra que ele possa Colocar O que eu fiz Por último Né? Tipo Ele compara O que eu fiz Por último Com todos os Commits anteriores Isso Pra que aí Você não tenha Pra garantir Que você não tem Nenhum conflito Com o que você Fez Com o que Foi colocado E aí Tudo que você For adicionando No futuro Né? Vai ser a mesma coisa Você vai colocar Sempre Em cima Essa é a diferença Do Rebase Pro Merge Mas qual é a parada? O Rebase Ele altera A árvore Né? Porque você Tinha uma árvore Que aí você Tirou o commit Que você tinha Feito Você colocou Outros commits No lugar do seu E depois você Colocou o seu No topo Isso é uma alteração Da árvore Então quando a gente Faz Rebase A gente acaba Tendo que dar Um push Com force Porque O git Não deixa a gente Dar um push Se tudo Tá claro Pra todo mundo O que o push Faz É bom explicar Tá bom Então vamos explicar O que que o push Faz O push Basicamente Deixa eu apagar Esse cara O push O que que ele vai fazer Vamos supor Que isso daqui Ó Isso daqui É o que tem No github Tá Porra Tá branco Ah tá Ó Isso daqui É o que tem No github Certo Isso daqui É o que tem No github E isso daqui É o seu local O que que acontece O git Vai comparar Essas duas coisas Certo Ele vai comparar Se o que você Tá Puxando É igual Ao que a gente Tem Aqui Né Isso daqui É igual A isso No sentido Do que tem Antes Ele vai comparar O que tem Antes O que tem Depois No sentido Assim Por exemplo Vamos lá Vamos supor Que você Ao invés De dois Comits Aqui Deixa eu apagar Esse cara Aqui do github Certo Então o que que acontece O git Ele não tem O seu último Commit Que é esse Certo Mas Embaixo Tudo é igual Então o git Vai falar Ah tá tudo bem Isso daí É o que eu espero Então a única coisa Que o git Vai fazer Vai ser o que Vai pegar Esse cara Aqui E vai colocar Aqui em cima Certo Isso não precisa De force Porque isso É Vamos dizer assim É natural Mas o rebase É diferente Porque Você tinha puxado Uma parada Assim Aliás Não é Tá certo Você tinha puxado Uma parada Que é Assim Só que Agora Tipo Você não tá colocando Coisas em cima Você colocou Caralho Se bem que Esse exemplo Não é legal Bom Se bem que você Deu rebase Tá É que eu tô Comparando Uma coisa com a outra Tipo Eu tô comparando As coisas iguais Aí não vai fazer Diferente Não vai fazer Diferença Mas Vamos lá Se tiver dúvida Me explica Porque eu tô Explicando As we go Tá ligado Então acaba Tendo problema Na hora que eu tô Explicando Então assim Vamos supor Isso é o que você tem Isso é o atual E Imagina que tá No mesmo momento Do tempo Tá Então aqui Tipo É a última Atualização Vamos dizer assim Opa Pera aí Aqui ó É a última atualização Certo Aí o que que acontece Ô caceta Sai 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 Aí Isso daqui É a última Atualização Certo Na última Atualização Que você deu No seu Comit No seu Repositório Aliás Você tinha Comitado Certo E aí Você colocou O seu Comit Em cima De tudo Que tinha De acordo Com o que a gente Espera Certo Até aí Tudo bem A gente Manteve A ordem Certo Sim Usou o merge Né Não Não seria o merge Aqui por Vamos supor Vamos esquecer Que existe Esse outro lado Ó Vou até esconder Ele Pera aí Ô carai Pera aí Calmou Calmou Ó Aqui ó Ó Vamos supor Que não existe Esse outro lado Tá Isso daqui Foi o que você Fez Antes Você tinha Um commit Que não importa Se ele veio De merge Ou não E aí Você fez um commit Em cima De tudo Certo Você colocou O seu commit Em cima De tudo E puxou Certo Isso Isso O que você Fez Você tem Esse históricozinho No GitHub Agora Esse histórico Tava no seu local E você Deu um push Nele Então ele foi Pro GitHub Até aí Tudo bem Tudo bem Aí O que aconteceu Você deu um rebase O que o rebase Faz Ele vai pegar O que você Fez Certo Jogar Pra cima E colocar Esse outro Cara No lugar Do que você Fez Não é isso Que o rebase Faz Tá confuso Agora eu fiquei confusa Porque ele vai pegar Você tá falando Que ele vai pegar Do remoto É isso O rebase Ele vai pegar Do remoto A última coisa Que tava no remoto Sim Também Igual o merge Porque ó A gente não atualizou A nossa main Sim E aí a gente Deu um rebase Da main Na nossa brand Certo Sim Sim Então a gente Atualizou a nossa brand A gente basicamente Fez um caminho Pra pegar o que tinha De mais atual Lá e colocar No que a gente tem agora Certo Tá Aí o que ele vai fazer Com o rebase É pegar O que tava No repositório remoto E colocar Embaixo Do que é novo E comparar Embaixo do que você fez Isso mesmo É isso mesmo Só que qual é a parada Se a gente for Comparar Isso daqui Que é a última coisa Que você tinha Deixa eu apagar Esse cara Que eu acho Que vai melhorar A visualização Do que eu quero dizer Ah não Alê Você precisa urgentemente Usar um escaledral Um teledral Porque Que arte Abstrata é essa aí Não dá A gente vai fazer Um cursinho Pro Alê A gente vai fazer Um cursinho Pro Alê Inclusive É até mais simples Que o pente Devo dizer Posso falar Tô ensinando Tentando Então O que que vai O que que acontece Isso é o que você Tinha no GitHub Certo Mas a gente Alterou o que tinha No GitHub Aquele comit Que ele Teoricamente Melhor Esses comits Que tem aqui Que vieram Através do Rebase Eles não Tavam aqui Antes Eles não Tavam aqui Tá vendo Tá vendo Porque eu apaguei Eles não Tavam aqui Mas agora O seu local Tem comits Antes Do seu Comit Que não Tinha Antes Certo Isso tá Claro Sim Sim E aí O que que vai Acontecer Ele vai Reclamar O GitHub Vai falar Pera Mas como assim Você tá querendo Me mandar Um histórico Diferente Você não tá querendo Só adicionar Uma coisa em cima Você tá alterando Um cara Que eu já tinha Aí o GitHub Não deixa E aí É por isso Que a gente Precisa dar Um git push Menos f Quando a gente Usa O Rebase Ô desgraça Git push Menos f Git push No caso Origin Branch Menos f Porque a gente Vai forçar Que esse histórico Novo Que é o certo Entre No lugar Do histórico Que tem Lá no GitHub Pergunta Pode perguntar O Álvaro fez Uma pergunta Mas não tem a ver O que você Tá falando Agora não Que eu fale Ou que Será que ela é o chat Se eu der git merge E na hora do PR Dar squash O merge some Não é que Eu tô na bridge E aí eu fico dando Git merge Da Da master Na minha PR Tipo assim Na minha branch E aí na hora de comitar Eu transformo tudo Em um commit E dois quests Sabe E aí pra Master Você vai ter um commit Você fala antes de mergear Não Eu falo É porque o git hub Faz isso automático Quando você der squash Mas ele transforma Todos os commits Em um commit só E manda pra master Os merges somem Então eles não somem Porque no fim do dia Você vai ter um merge commit Tá ligado Isso que é foda Mas por exemplo Eu consigo reescrever No squash O histórico de commit Eu consigo Se você quiser Aí beleza Eu acho que dá mais trabalho Mas sim É por isso que a gente Usa o rebase Porque dá mais trabalho Fazer isso É que no histórico do git Quando dá o squash Eu já tentei procurar Não aparece os merge commits Sabe Se você olhar lá Nas PRM já Ele tira os merge Aí eu queria saber Se ele some Ou ele só sumiu Da descrição Eu acho que ele só não exibe Cara Porque ele tá lá Inclusive é uma pergunta legal Pro André Porque aí já começa a entrar Num nível de git Que eu não conheço tanto Tem que o dobar Passar pro próximo Essa dúvida né Tipo aqui no No histórico Saber o histórico Só tem uns commits certinho Tipo Fiat E Caracter Aí eu abro ele E tem todos os commits Que ele fez Só que também Não tem uns merge Sabe Ele tirou os merge Então Mas será que né Porque aqui no bagulho A gente não tá usando É que eu não sei Mano Eu não sei Porque aqui tem gente Que acaba fazendo isso aqui Ah Isso aqui foi o Foi o final Eu falo lá no No código mesmo Lá no código Lá no código E aí você vai na Clica aí no histórico De commit No histórico de commit De 36 commits Calma Calma 176 commits Ali Aqui 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 Ok E aí tipo Se eu abrir a descrição Desses commits aí Pra ver todos os commits Os merge sumiram Mas você tava dando merge? Tava Sempre dei Então precisamos conversar Sobre isso Não Mas olha aí Olha aí a descrição Do Por exemplo Do meu PR Do PR Que você mergiu Qual deles? Que tem Esse patch 2 aí Esse patch 2 aí Tá Não Abre lá Os três pontinhos É Esse aí mesmo Eu sou muito analfabeto De git run Depois do 339 Depois do 339 Ali o número Álvaro Jeff N Patch O merge sumiu Tipo Cadê o merge Que eu dei? Antes desses dois commits aí Eu tinha dado um merge Sabe? É uma excelente pergunta Porque aqui Se você deu um merge E não tem merge Tá ligado? E aí se você clicar Você fez alguma Não Tipo O squash tirou o merge Que eu reparei Ele tirou Interessante Eu não sei se foi o github Que tirou Mas estranho Que tá marcando 3 barra 3 ali De commit Não tá? Não Aquilo lá é pipeline Ah É Mas se você clicar Em qualquer um aí Ele não vai aparecer Nenhum merge Tipo Absolutamente Nenhum commit meu Aparece o merge Eu acho engraçado isso Porque Se a gente vem aqui Tipo Aqui Deixa eu ver Caralho Scrola Ah tá Você tinha Talvez seja uma característica Do squash mesmo Que eu não Que eu desconheço Porque por exemplo Aqui no meu trabalho Toda hora aparece aqui Merge comment for Não sei o que Merge comment for Não sei o que Talvez Usar o squash Seja uma alternativa Ao rebase Pode ser É que O que você sugeriu Eu acho que é muito mais complicado Porque Beleza A Natália nesse momento Ela tá falando Como assim é mais complicado? Olha a bosta Que você tá tentando Me ensinar A parada É que Tipo assim Natália Isso daqui Eu acho que é mais complicado De entender Do que de fazer Saca? Sim Porque tipo Fazer é o que você tava fazendo Tá ligado? Ele vai comparar Comit por comit Do que você tentou colocar Então ele vai comparar esse Vai comparar esse Com o que você Acredita que é o mais correto A se ter Né? Porque no fim das contas A coisa mais recente Vai ser a sua Então Você que toma a decisão Do que que tá certo Ou errado Nos arquivos Que conflitarem Mas Se você for Tipo fazer um Rebeza interativo Aí você vai ver O que é duro Então tipo assim É Eu preciso Vamos voltar Natália Dúvidas? No momento Eu tô Mais com dúvida Porque não tá dando certo Lá no meu De fazer Porque Assim Ele fica meio que Ou tá dando certo Porque ele fica Tá dando certo Não tá dando errado Não Porque ele fica daquele jeito Assim Meio que Pedindo pra eu fazer O commit Entendeu? Sim então Mas É porque Isso daí é uma parada Tipo assim O git O bagulho que a gente tem Que comita Ele entende Cada commit adicionado No rebase Como um commit Que você fez Só que não é isso Não é que não tá dando certo Tá dando certo É que Como eu posso dizer É uma coisa burra Do git hook Tá ligado? Porque o git Tem os hooks dele Que é o que Inclusive dispara Quando você dá git commit Só que Ele dispara também Quando não é o commit Que você deu Mas que é um processo interno Do git hub No caso do git Entende? Consegui explicar? Tá então Mesmo não tô Mesmo Não tendo dado Aqueles commits Ele percebe Como se fosse um commit E pede pra eu fazer novamente Quando eu tô dando No rebase É isso? Isso Mas é por isso que eu falei Pra você apertar Ctrl C Porque você não tem Que fazer nada ali O Ctrl C Você vai cancelar O processo E aí ele vai Passar pro próximo commit Putz, ali É pra te dar Que tá quebrado Nisso até hoje Ah É a vida O negócio é o do Russell É Aí é foda Pode entrar de novo Ó Calma Beleza Mais um Ctrl C Eita Poxa Pera Aqui dá mais hora Tá Calma Mais um Não, tem só nove Tá de boa Essa vez Só tem nove Teve uma vez Que foram Mais um Pronto Tá vendo ali A última mensagem O rebase Foi finalizado Com sucesso O que é triste O que é muito triste Devo dizer Porque você não teve Nenhum conflito Verdade Então eu não consigo Te explicar Como resolver conflito Sim Não, mas teve outra vez Que você me ajudou Que a gente passou Pelos conflitos Ah, então tá Foi É Cara, eu sei que ficou Confuso pra caralho O jeito que eu expliquei Mas se você tiver dúvida Eu tento explicar De um jeito melhor Tem a talk do André Também falando sobre isso É verdade Tem a talk do André Foi reagendada pra quando Agora Que eu nem sei Não, não Mas tem uma Que ele já deu Ah, sim É verdade Cadê a também Então Pega o vídeo aí Na lista de vídeo Pô, Natália Você deu O PES finalizou Ah, não Agora tem que mandar Que você atualizou É, então Ó O teu PR Agora que Vai aí Vai aí Vai aí Vai aí Vai aí Vai aí Vai no VS Code O rebase Ele atualizou No seu local Lembra que eu falei Que tem que dar um Dá o push, né Isso Git push Origin issue 24 Menos F Lembra Porque agora O seu histórico Tá diferente Do que você tem No remoto Então você precisa Forçar Mas só nesse caso, tá É, só nesse caso Por favor Não vai tacando Push com força Em tudo Não, você vai cagar tudo Só quando eu fizer Rebase, então Isso Isso aí Ou quando você tiver Totalmente certeza Existem outros casos Cherry pick Rebase interativo Mas Reset Quando você souber É, reset Mas só quando Você tiver certeza Do que você tá fazendo Se não você apaga O que você fez Saca? Aí é triste Agora vai lá No bagulho Que, ó Tá vendo? Já atualizou É, agora tá bom Então Beleza Você deu sorte A página aparece Os arquivos Nossa, não tinha visto isso Ah, mas aí depois Você começou a melhorar Então beleza É, isso foi na primeira vez Que eu tentei Que deu esse problema aqui Porque eu acho que Quando eu fui fazendo Eu fui respondendo Todas aquelas coisas Novamente Entendi O Pana O Pana também Que queria Queria fazer essa parada Acho que o Sama Também Sim, sim, sim Então bala Eu acho que é uma coisa Que aprendi mais na prática O próximo É, eu acho que eu vou pegar Mas também Que eu não precisar Fazer na prática É, tipo Essa é a parada Tipo Porra Eu acho que Sei lá Podia ter explicado melhor Tô triste com a minha performance Na explicação Mas tá bom Eu quero saber O que é que eu fiz de errado Pô Pera Bom Se a gente olhar no histórico A gente vê O que é que eu fiz de errado